Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bari e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, se liga as almas, vocês estão ligados que agora eu virei cheveteiro, mano. Isso mesmo, comprei um chevetinho, mano do céu. O carro tá muito, tipo, é um chevette, tá ligado? Não, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Rapaziada, esse é um chevetinho, ele tá tipo daquele jeito, tá ligado? Aí ó, falou de chevette, chegou outro chevette, mano. Esse tá todo frenado também. Mano, esse meu chevette tá uma desgraça. A gente deu um rolezinho com ele, o primeiro rolê. Levei todos os meus amigos, ele já aguentou a galera. Só que, mano, ele tá com problema no radiador, alguma coisa. A gente coloca água e vaza tudo. Então eu dou duas voltinhas, já começa a esquentar o carro. Tá difícil. E olha só, vocês estão vendo que ele tá bem, tá bem legal, né, mano? Tecnologia de primeira. Aperta esse botão, abre a porta. O carro é demais, galera. Vidro elétrico, olha só. Olha só, molecada. Vidro elétrico. Tipo assim, ele tem que dar uma ajeitada, mas é vidro elétrico. Ó o carro, volantinho. E não sei que carro que é esse volante, mas não é original. Ó, tá bem acertadinho a suspensão. Bolinha de sinuca, mano. Que doideira. Mano, o carro tá um chevetinho, tá ligado? Pra entrar no banco de trás, ó. Tu já puxa aqui, o banco já levanta, tá ligado? Ele não tá nem fixado no chão, mano. Mas é isso aí. Ó, e esse vidro aqui, ó, é pra entrar no banco de trás. Pra não atrapalhar o motorista aqui, ó. É, entra aí, quero ver. Agora minha vez. Agora sim, vai lá, Boto. Você não entra? Ei, vai lá, vai lá, vai lá, entra sim, boto. Sacanagem com o Boto, mano. Ô, Lomba, pra que é isso, mano? Eu quebrei o pescoço ali. Vai quebrei o pescoço, caralho. Achei que eles iam zoar, velho. Mano do céu, tadinho do Boto, mano. Coitado. Mas é isso aí, galera. O chevetinho tá daquele jeito. Só que, rapaziada, eu comprei esse carro pra moer mesmo, pra zoar, pra judiar do carro e fazer drift. Esse carro ali tem o diferencial blocado. Então, tipo assim, por mais que ele esteja todo podre, dá pra fazer um pouco de drift, tá ligado? E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, rapaziada. Vou tentar fazer drift com chevette, meio chevette, tá ligado? Porque não é bem chevette. Vamos pra pista. Quebrou alguma coisa aqui. O que que quebrou aqui? Mano, isso é chevette, mano. Em vida de cheveteiro é assim. Olá, rapaziada. Ah, moleque. Primeira vez fazendo drift de chevette. Mano, eu não sei se isso vai dar certo, tá ligado? É, como eu falei, tá com problema o chevette. Mano, a gente já comprou o carro, já foi pra oficina. E não resolveu. Vamos ver se ele vai ligar primeiro. É, ligar ele tá ligando, tá ligado? Ajudar o que que ele é o demidor. Mano, olha o motor do chevette, né? Tá conectado. Tá suado, mano. Mas sai uns pipocos. Sai uns bec-pipaios, logo. Ah! 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 Ah, tá muito zoado esse chevette. Que zoado, rapaziada. Não tem nem condição de fazer drift com esse chevette aqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer do outro lado, porque, meu Deus do céu. Ah! Ah! Moro, que tal, ruim. Vocês estão vendo o motor? Tá muito ruim o motor. Então eu não tenho força. Se tiver, não tenho força. Eu toco o pé lá no fundo. Pode abandonar esse chevette, nem Zerinho faz essa desgraça. Jesus amado, galera, Jesus amado. Esse aqui, não dá pra poder dar drift. Esquece. Drift feio. Tá fervendo o motor. Tá bem que quem tá dirigindo é o mecânico, daí eu tenho conserto grátis. Ó como ele deixou meu carro, mano. Abre, abre. Ó, esse é um chevette de estimação, mano. E olha aí. Vem cá, arrumar agora, mano. Meio, acabou com o meu carro. Ainda bem que ele é o mecânico. Ele vai arrumar de graça. Ó, olha só, ele não tava assim, mano. Não tava fervendo, não tava. Vem se não fez. Não, mas isso não é drift. Isso é manobra. Pra vir a milhão e ficar acelerando é meio fácil. Ah, tadinho. Chevette sofrendo aqui, olha só, mano. Tá louco. Carro novo, mano. Zerado. Eu nunca andei no carro. Galera, o pessoal ficou me zoando aí. Isso não é drift, tá ligado? Ele acelerou com a primeira, ficou derrapando. Mas beleza, tudo certo. Agora eu vou mostrar pra ele como é que se faz drift de chevette. Rapaziada, esse é o chevette do Betão que nós vamos dar um rolê agora. Vamos ver esse problema. Era no piloto ou se era no meu chevette velho que não funciona direito? Esse aqui a gente já viu que ele funciona. Ele é bom. Mas é bom, é bom. É originalzinho e tal, mas ele é bom. Melhor que o meu que não funciona. Esse plano funciona. Vamos dar um rolêzinho e vocês vão ver. Mano, vamos dar um rolê que esse chevette é muito louco. Tirar do Betão e já deixar o nosso agradecimento aí pro Beto. Ele não quis aparecer no vídeo, mas é isso aí, mano. Valeu aí pela oportunidade. Qual que é a ré aqui? Que esse parece ser diferente do meu. Bem, eu não sei da ré, eu vou te sair de frente. Aí, achei a ré. Mano, esse aqui é bem mais legal esse chevetinho aqui. O outro meu lá tá judiado, mano. Esse aqui já tá nos trinques aqui. Ó, ó. Mano, gostei, hein? Fortinho. Já tem suspensão, o diferencial também já é blocado. Pô, esse chevette tá da hora, mano. Aí sim. Muito louco, mano. Mas é difícil dirigir esse chevette. Caraca, moleque. Ele é arisco, mano. Na transição tem que voltar o volante, senão ele roda. Caraca, moleque. Mano, que chevette da hora. Vocês viram que deu pra dar uma brincada legal, hein? Muito louco, mano. É isso aí, meu chevetinho vai ficar assim, hein? Eu acho que eu quebrei o chevette dele. Pô, eu acho que eu quebrei o teu chevette. Não, eu esqueci de prender o esse carro. Ah, obrigado. Quebrou, né? Quebrei o chevette dele. Eu quebrei o chevette dele, galera. Ah, mano. Tá isso, rapaziada, mano. Meu chevette ainda não tá fazendo drift. Mas vocês já viram que o chevette é um bom carro de drift. Vocês já estavam ligados nisso, né? Não precisa nem dizer. Mas eu dei um rolezinho no chevette do Betão. E, mano do céu, eu gostei. Quase que eu fechei a pista. Tipo, tive que tirar o pé ali. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado que eu tenha comprado um chevette. E que a gente vai fazer drift agora é de chevette, mano. Ele tem que dar uma arrumadinha. Provavelmente ele vai pra oficina. A gente vai ter que gastar uma graninha nele. Porque chevetteiro é assim, mano. Ah, e a gente não sabe o que a gente vai dar na nossa vida, mano. É muito dinheiro que a gente vai jogar fora. Drifteiro com chevetteiro é a combinação perfeita pro cara falir, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa aquele like se vocês querem mais vídeos como esse. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fique ligado. Então é isso. Eu sou Bruno Bar. Agora chevetteiro. Fui! Fui!